Fala ae galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, episódio 4 aí do nosso canal, nosso vídeo E galera, em off eu já fiz isso aqui galera, ó, o que eu fiz? Fiz isso aqui ó, o forno e também já tô fazendo aqui um negócio da minha base Galera, também fiz esse arco e flecha aqui, ó, arco e flecha dá 8 de dano Então galera, a gente já vai pra uma floresta aí, pegar alguns recursos E galera, já deixa o like, se inscreve no canal E galera, vamos lá, né, ó, primeiro, vamos fechar esse negócio aqui, ó Com a madeira, deixa eu ver aqui, ó, vamos fechar aqui com a madeira Porque, né, eu destruí aqui pra mim entrar, esqueço de colocar a porta Pronto, filho, agora, vamos ver se a gente tem outra arma aqui também, né Caso a gente queira lutar corpo a corpo, eu vou comer esse Ó, tá travando, né, mas eu vou comer aqui uma comidinha, ó Galera, eu quero ver se eu consigo fazer uma horta, velho Cadê a horta, galera? Galera, eu quero fazer uma horta, velho Ah, consigo galera, eu consigo fazer uma horta Muito bom, hein, galera, eu consigo fazer uma horta aqui rapidinho Fazer aqui uma horta pra gente plantar e os negócios Agora eu vou colocar aí Pronto, e agora eu vou colocar isso aqui aqui E agora eu vou pegar essas 20 sementes E eu vou plantar, né, aqui, ó, vou plantar isso aqui Vamos ver aqui, imobília Horta, filho, aqui é horta Tem um lobo ali, mano, ó, tem um lobo ali, velho O que esse lobo tá fazendo aqui, hein? Hum, galera, tive uma ideia, hein? Que tal a gente ter um lobinho de estimação, hein, galera? Que tal, hein, galera? Que tal a gente ter um lobinho de estimação, hein, galera? Que tal? Que tal a gente ter um lobinho de estimação? Hum, mano, tô pensando em fazer um negócio aqui Vocês vão gostar, galera Eu vou prender esse lobo, galera Sim, mano, eu vou prender esse lobo aqui, velho Apareceu porque quis Apareceu porque quis Eu vou tirar esse negócio aqui Esse negócio aqui Eu vou colocar isso aqui aqui E pronto, agora eu vou colocar isso aqui aqui Uma passada Outra porta E, galera, mano Vai dar pra me prender esse bicho Ó, vamos lá, galera Mano, vou ter um lobo de estimação Não é dormável, não é massa Fazer o quê? Eu vou... Eu tenho uma habilidade aqui de correr É o que eu ganhei Que vocês não viram, mas Eu tenho essa habilidade aí de correr Que eu corro mais rápido Vem cá, lobinho, vem cá, lobinho Vem, lobo, vem, lobo Ó, mano O bicho não entra, velho Aí, entrou Prendi, galera Prendi Prendi não, mano Puxou ali ainda, ó Galera, vai ser um rolê Pra prender esse bicho aqui, hein Aí, ficou prendido? Prendeu? Prendeu nada, mano O bicho ainda tá ali fora, velho Só perdi meu tempo, mano É, mano Depois a gente vê aí O que a gente consegue fazer com esse lobo Mas agora Eu vou botar esse kit médico aqui Cadê? Ó, o bicho tá aqui, ó Vem, mano Vem aqui, lobo Oxe, o lobo ficou bugado ali Ah, eu não tenho ideia, mano Tenho ideia, galera Tenho ideia Se eu não tenho ideia Você tem que ter ideia, galera Tem que ter ideia Só por favor O bicho nem é domesticável Mas é isso aí, galera Eu vou quebrar aquela parede E o bicho vai ficar ali de boa Na dele, né Bora Galera, daqui a pouco Galera Olha isso aí, ó Temos um lobo deste Maçã Vamos ver se tem mais algum bicho aqui, ó Garantia Nada aqui Ó, galera Você tá doido Bom Vamos lá agora, né Pro nosso objetivo Porque a gente vai perder muito tempo aqui Com esse lobo feio Vamos lá Olha aí, ó Consegue sair não, rapaz Consegue não Olha aí, ó Não consegue me bater Vai pra lá, filho Fica aí, vai Fica aí Porque tu 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 é difícil Tu é difícil Eita, velho Eu usei a habilidade de correr sem querer Essa habilidade, galera Eu ganhei aí, né Porque Eu tava Eu vim do acampamento Mas eu vou deixar a espreita Porque Eu quero se esconder dos bichos E se aparecer um airdrop aqui Qualquer coisa eu volto com você Galera Cheguei aqui, mano E ó Já vamos começar como, mano Pegando essas fitinhas Porque é muito importante Eu preciso também fazer um machado Se der pra pegar por trás dos bichos Eu já começo a pegar os bichos por trás Vamos pegar aqui três Vamos fazer um machado Começar aí Opa Um loot ali Muito bom Muito bom Já tem dois bichos ali Vou fazer o seguinte Eu vou pegar um aqui Vou pegar um Qual é É um errante E aqui É um errante Aí eu corro Tentei fazer um negócio Que não deu certo Galera Pegar aqui Aê Pegamos itenzinho Até que bom Tô com Duas Três pedras já Vamos pegar agora Mais uma Mais uma Um negócio daquele Vamos lá Galera Consegui prender o lobo, hein Se vier algum zumbi Eu prendo zumbi Já era É, galera Eu vou prender Zumbi Agora eu vou Prender o zumbi Fazer um monte de coisa Bom, galera Eu vou limpar a área Galera Olha o que eu achei, mano Deve ser daquela habilidade Que eu coloquei, ó Que eu consigo achar itens Mano, galera Ó E tá novinho Folha Nossa, mano Tão me dando É, mano Agora eu gostei, hein, galera Gostei Gostei, hein Gostei do negócio Agora não tem espaço Mais pra Galera, o pay de level Já tem um bicho Vindo pra cá Vamos matar Porque Né Subi de level Limpeza Maninha de limpeza Não Quero Eu quero Esse de cachorro Galera Vamos ver aqui Meus contos que eu tenho Pra aprender Algumas coisas É Vou aprender nada Não Vou aprender nada Vou aprender essa aqui Pronto Vou aprender essa aqui Pronto Tá aprendido Level 13 Muito bom Muito bom Vou ver se eu consigo Gastar essa arma Ok, né Vou formar, galera Vou formar Aí Quebrou Agora o que que eu faço? Eu boto o machado E eu começo A pegar as madeiras Aqui, ó Deixar ele no alto Pra pegar As coisas Já já Eu volto Galera Estou seguindo uma presa Aqui, ó Um veado E Toma, galera Peguei o veado Ó Deixa eu ir no alto O que que eu vou jogar aqui, mano? Lá tem muita pedra lá em casa, né? Então Caraca Ficou difícil agora, hein? Ficou difícil, galera O que que eu tiro aqui? Já sei Eu vou comer essas duas coisas aqui E Pronto Agora eu vou pegar As pedras, galera Vou pegar a pedra Aqui, ó Pronto Vou deixar ele no alto Pegar Por enquanto Pedra É a nossa prioridade Mas também Né? Ou eu tô querendo Eu tô indo atrás Mais de madeira Madeira que eu preciso Opa Opa Uma presa Enquanto o machado A picareta da sete A picareta da sete Lindo no machado Dá sete Então é a mesma coisa Vamos ver aqui Pronto É Não conseguir matar Mas A gente não desiste A gente não desiste Vamos lá A gente não desiste Pronto Conseguir caçar Com sucesso E, cara Vou deixar aqui no alto De novo Já não chegar Vinte pedras E eu vou vazar aqui É aquilo, galera Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Pai Meu Pai eterno Meu Pai, meu Pai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Mano, se eu conseguir Derrotar esse bicho Eu vou ganhar muito XP, velho Muito XP, galera Eu vou ganhar muito XP Sabe Quer saber Eu sou o louco da cabeça Não, não Não, não Não, não Eu sou o louco da cabeça Eu vou derrotar esse bicho, velho Tá, meu Pai, mano O bicho é O bicho é brabo Ô, mano Caraca, velho Não consigo, mano É, mano Não vale a pena não, velho Não vale, não vale a pena Nove de dano Nove É melhor eu vazar, mano Senão o meu arco vai quebrar Não vale a pena, mano Ele tá só com a arma fraquinha Então não vale a pena Não vale Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi Eu pegando aí Algum riqueza aí Na floresta Então é isso aí, galera Valeu, falou Só se vocês tenham gostado do vídeo E tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau